Me iludi no amor e aprendi a maltratar Se me falar de amor vai ficar na sola da bota Ô moça me desculpe se magoem seu sentimento É que me magoaram então pra mim isso é lorota Tô bem preocupado com a minha conta bancária Se concorrer o gêmeo e papo, disputo com o Silvio Espaço só pro Corinthians do lado esquerdo do peito O direito também paga o calacocha e pega o símbolo P380, é o modelo da navelar Vou de ponto 50 se caso boi azedar Na minha casa ninguém entra só se o tuba libera O celular fica na porta se postar vai me arrastar Então deixa eu ver sua marquinha Adorei o pince no pé e o pince na barriguinha Gostei da pimenta tatuada na virilha Vou dar um beijinho nela pra ver se tu se arrepia E da sua vida eu fui o pior Mas da tua cama eu fui o melhor Sempre dê presente da Dior Posa no maloqueiro de off Eu já nem sei se eu combino com o amor Fui tá meu coração pra quem não me valorizou As vezes eu tô sozinho no labirinto do quarto Pergunto qual o sentido pra minha vida ter tomado né Será que é eu sozinho? Será que a gente junto? Ou será que a Z voada não é me cair fé pra tudo? Eu vivo num ar de indecisão Coração calejada Prendendo com a volta que dá o montão E a morena do centro eu só lamento Verdadeira sem noção Deu pancada no sentimento Agora eu vivo as madrugadas A noite e as baladas O gelo que ela me deu boia no copo com a bala Sem caô nem palhasgada Privando de ilusão Talvez eu aprendi sem professor sua lição Que aqui se faz se paga eu tô aprendendo com meus erros Talvez eu siga limpo essa linha de desafio É que eu viajo nas danada Eu viajo nas bandida Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Que o amor tá em falta e tá sobrando putaria Eu viajo nas danada Eu viajo nas bandida Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Tô no baile do MK Seja bem-vinda putaria bandida Será que é eu sozinho? Será que a gente junto? Ou será que a Z voada não é me cair fé pra tudo? Eu vivo num ar de indecisão Coração calejada Aprendendo com a volta que dá o montão E a morena do centro eu só lamento Verdadeira sem noção Deu pancada no sentimento Agora eu vivo as madrugada A noite e as balada O gelo que ela me deu Boia no copo com a bala Sem caô nem palhasgada Privando de ilusão Talvez eu aprendi sem professor sua lição Que aqui se faz se paga eu tô aprendendo com meus erros Talvez eu siga limpo essa linha de desafio É que eu viajo nas danada Eu viajo nas bandida Pode vim de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Que o amor tá em falta e tá sobrando putaria Eu viajo nas danada Eu viajo nas bandida Pode vim de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Tô no baile do MK Que idosa ela se entrega Mas amor é só de mãe De fefa Confessa Roleta Life Festa É o extra da vida de luxo do funk Coroa jogada na mansão de luxo de milhões Tipo Mário Bros Tipo Mário Bros Bigoge Sacouge Dos bico ao gozo O cofre Carima Bandida Por cima Se joga Hoje eu brotei De lalá De lalá Importada Minha nave Vida de celebridade Gola na comunidade Bebê Vem Vem atriz Tá feliz Sabe ti Explica qual é a fita Me convida Vem Vem atriz Tá feliz Sabe ti Explica qual é a fita Me convida É me convida É vida É vida É vida É vida 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 De luxo Tocho cru Revoado e alto mar Igual véio da lancha que vai te bancar Vida De luxo Tocho cru Revoado e alto mar E quem é o véio da lancha que vai te bancar Vem se você quer ser bancada Minha banca vai te bancar De porte no assalto de iate em alto mar Só favela do chique que veio a enricar Tá muito fofo de malote O que nos resta é desfrutar que nós Já chorou demais na vida E agora chega de história triste Nós tá podendo escolher de tudo A mulher a droga os carros e também os kit 4M vive Toda noite a sombra é só os cabulosos Nós não tem limite Deixando a vida delas muito mais gostoso Ela me chama de vida Ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado E a grana só multiplica Ela me chama de vida Ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado E a grana só multiplica Vida de luxo Tô chucro Revoado em alto mar Miguel velho da lancha que vai te bancar Vida de luxo Tô chucro Revoado em alto mar BH velho da lancha que vai te bancar No console da F tem papo de 5 bucha Muito bico verde pra deixar princesa bruxa Na vibe suprema que a bala te deixa chucha Tá sentando no pelo pros velho da minha turma E se é essa de coração Amo é lorota Pé na porta das mansão E o foco nas notas Bandido sem compaixão Que sua filha gosta Botada seca com pressão E o soco nas costas Fala pra ela que cê tá do lado criminal Tá com os velho Perigoso Louca no mal Se é pro ato valoroso Pix principal O nego te deixa no gosto E dá surra de pau Lê 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 Você e sua amiga hoje eu vou comer Lê 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 Me envolvida Responde bebê É vida né Vida de luxo Tô chucro Revoado em alto mar Tubarão velho da lancha que vai te bancar Vida de luxo Tô chucro Revoado em alto mar Tubarão velho da lancha que vai te bancar Tô chucro Tô chucro Tô chucro Tô chucro Invenciado em viver Liguei uma top na cama Pois na minha conta tem duas bebê Lá no banana café Eu de jacaré jet life Jack Martin Isso é vida de celebridade Ela é chica de Louis Vuitton Os banco da parte é todo marrom Rose galo Onde quatro ciclo no asfalto Duas putas com a bunda pro alto Preto mudo chucro debochado 4M vive pra caralho Come quase todas de São Paulo Igual faixa preta do estado Ninguém tá puro, baby é fato Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Gostei dessa ideia Cada um cuidando da sua vida Tá ligado Essas bebê tá dando sopa Só pra ver se eu como ela no sofá Se fazer no sigilo nós voltar a te acionar Resenha de bandido não entrar com o celular E as gramas eu já deixei na responsa do GH E se taca é tapa na bunda e na cara Me fala o que cê gosta que o metralha te maltrata É que eu falo as paradas certa pra te deixar pelada É pau nas vagabundo e macha na ferrar Que eu chamo Rari Racha de cavalinho de jaguar Fudendo e fumando em alta velocidade Parado na blitz os cor já passou vontade Muita mulher puma na 22 lugar Coração Tá calejado Fala de amor não É complicado Que desilusão Fui maltratado Melhor ficar agora é a vez da ficar vai Aham Parado na beira do mar Muito dinheiro na conta Fogo no ice em Fernando de Noronha Aham Yeah Aham Yeah Aham Cada um com seu job né pai Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Coutinho É o Coutinho Então pega a visão Diretamente é Destante Love Back Igual Guilherme tá na roça E orienta no hit É que digoção Preto o hit mais um hit E nós prepare Embicar sem placa de velar no Vila Ed Sete tentativas de dormir na minha goma Mas faz sete dias que eu não vejo a minha cama Conta quem se arrisca, só quem se arrisca conta Sete louca, crazy de rachiste, que custa Tu é me soma, favelado, rico louco, envelado De Noronha, às vezes, vira o Sufí, sabotado De maconha, de lalada, gringos, grifos, tô drag Tirando onda, o Rorea tá no pítico E o Igor Guilherme canta, gringos, outro seu fetiche Te aviante até assombrar Oh boy, hoje eu vou pegar pra embaçar Dom P&E na barca, esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça, oh boy Eu vou pegar pra embaçar Dom P&E na barca, esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Vou ter licor 43 pra vencer chapa forte Ô gata, cê pode escolher, vai de camarão forte A vida é festa e no amor eu já fui de pinote Então cê pausa nas grandona que tá com os fiote Que tem peitão de silicone, lipol é de pá Harmonização novo, iPhone, mas eu tenho a velar Que ela ainda se ilude e o Pix continua o mesmo Pra mim ver de quatro no quarto eu sou cano no grelo Que ela é um escândalo, eu trombe na escândalo Pra nós se entreter o nosso sexo escândaloso Me dá de frente com o chapote, meu cordão de ouro Confessa que gosta de dar pros novinho ricos Não vou ficar sofrendo em casa por causa de um falso amor Vou sofrer na farra no meio do bololô Viajo nas danadas, nas cretinas dos carro Dá um pra revoar, the offline do amor Aqui tem beck, nada, doce, bala Pense, mala, pra mim o que cê quer usar Se aqui não tiver, nós pode mandar buscar O que você quiser, podemos proporcionar Vejo você pelada, na sacada Bem suada, depois de me dar Nem precisar de uísque pra nós dois se esquentar Mas ela sempre bebe e quer recomeçar Não tenho paciência pra comédia Vai ter que aceitar os favelados onde cês não querem Com a conta milionária e com várias mulheres Um maloqueiro humilde que manteve a fé Nós segue forte a caminhada, sem chance pra mancada A pilantra vai voltar de ré Eu vou marchando quase todas que tá no meu pé Sem silicone no peito e na palha do dia Vendo essa ideia direitinho Chega devagar no sapatinho Aqui nós tá no pique do martinho Devagar, devagarinho Mas se for preciso eu acelero no caminho Aqui tem pilotos, é povinho Fica bravo, é moto no caninho Torço com dinheiro, ela já vem Daquele jeitinho Uma mão vai no volante, a outra no carinho Pega e não se apega E sai, sai, né, os maloqueiros? Elas tá no foco, se elas quer piru tá tendo Pela rebolada, essa aqui tá merecendo E essa aqui tá merecendo É os 4M da noite paulista Capital das notas, eu tô com as capas de revista Pra variar a conta, eu procuro outra na lista Beijo, tchau, tchau, hasta la vista Oh boy, hoje eu vou pegar pra embaçar Don't pay in a barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Oh boy, eu vou pegar pra embaçar Don't pay in a barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Ah, igual Guilherme tá na raça Ah, igual Guilherme tá na raça Ah, igual Guilherme tá na raça Contratando pro meu bonde, só as particular Verificada a conta Então desce de costa Uma noite satisfatória, eu vou proporcionar É modelo durante o dia e a noite também E o caco já deu papo, o cachê é dobrado Moça de lado com brilhante, Louis V Balmain Chegou recente de Dubai com intercâmbio Foi uma terça de vitrine que nós tombou Antes do prato principal, nós foi no Paris 6 Na marginal, acelerando no flu do amor Da bala lobby que deixou o clima diferente Bem mais pra frente, bem mais à vontade A FD começa o sexo na hidromassagem Nós só mantém e dá cheque mate Ela não esconde me olhando com maldade Se nós mandar desanda, tacando fogo em samba Contratando pro meu bonde, só as particular Verificada a conta Então desce de costa Uma noite satisfatória, eu vou proporcionar Se nós mandar desanda, tacando fogo em samba Contratando pro meu bonde, só as particular Verificada a conta Então desce de costa Uma noite satisfatória, eu vou proporcionar Se quer dinheiro, então não se acanha Se solta e se exibe, mostra o quanto tu é piranha É, nós te conhece e sabe bem sua fama No piques ou no cash, é um flash, tá na cama Não vem pagar de santa, te levo pra jantar Pra depois você ser minha janta Oh, com fome da sua raba Bondidos, amassa a placa por onde nós anda Eeeh, fazendo estragos Neste ciscomédia, olho gordo sufocado Eu já tô ligado, nós é vacinado Contra a armadilha de quem quer me ver atrasado Então acende o baseado, fogo no ponteiro Elas querem brigar pra ver quem vai soltar pra mim primeiro 4M na pista, segue a vida sem receio Conhecendo todo dia um novo pariceio Eeeh, sem preconceito de mente Sabe respeitar, guia pós de Cayenne Quero vir pegar no porta a caixa da frente Bilhões de cacá Imaginei na minha conta uma porção de flu Pra elas formar, curte o bululu Quer papo de transar no motel amor Te arrastei pra lá Baguncei todas na cama Como é que eu ganhei na loteria Vai jogar cabelo e depois tu tira a calcinha Incomodado que se mude, acenda a bomba Enquanto isso, nós desfila de navona Nós tumultua com as mocinha Aonde passa, nego quer tirar fotinha Mas é artista, protagonista, fama Aonde inveja chora até falar que ama É os 4M É os 4M É os 4M Mandando nas madrugas da Paulista Tu tá atrás, tu tá atrás Tu tá atrás das taças Assina a corrente, no pingente, na fumaça Meus preto rico, eles acham a ameaça Veio as puta aí, cavara já comi de graça Pra invés de achar, nós não abraça Vacilação Que quer colar, visitando as paradas É o cifrão, o pretão Tá com o manto do timão De Nike, de mole, camisa na seleção Não posa nos ouro, sangue bom Da noite de São Paulo, nós que dá a direção Na vida é bandida, tem barás na lista Ah, que só dá pra artista A pampa, botando fogo e sampa A vitra é pilado, jeito jeito que a puta desanda O DJ, o orelha tá no beat Ligou o Guilherme, bota fogo na suíte Outro hit, assinado Doutrinado, cachorro tá ligado 4M declarado Botou no fogo e sampa Essas puta falam até que amam Um bilhão, grêmio e as puta do Maroni Escondendo silicone com a minha tome Vaporizou com a fumaça desse cone Tá aqui em baratela e toque em vários fones Cuidado tudo que sobe, sei que o dia cai Pros invejosos de plantão só tô mandando bai Elas tem lipo, fuma, beck e luta, maitai Essa daqui quando soltar vai explodindo o pai Quer ir nascer ou malmen, vai beber, escolhe Gata, só registra bem lá no seu story Nós já botamos fogo e sampa As bebê tá tonta E os pretos escutaram e recolhe Calma, calma, calma Essa é só pra quem usa o mato do Timão, tá? Deus me livre, socorro Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Gosto esplanando a visão, no pião de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Dignidade é de primordial Se não tiver nem costa do lado Simplicidade é o X da questão É no ambiente mais sofisticado Nós para tudo pela picadilha E não passa batida e não manda recado Nós é isso que serve frente a frente Sem ter desvio, sem ter atário É que tem N, com a black na pene Sobrando fumaça que nem Bob e Mario Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Anoite cê não tem baile E você falou que eu tô chave É que eu tô abrindo as passagens É que cê me viu na B.O.I. Agora pensa que a miragem vai Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Deus me livre, socorro No pião de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Gosto plana na visão, no pião de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Calma parça, tá tranquilo, vou dar mais um trago Já vou passar o beck pra você fumar Pode fumar Bola mais um domingão, vou chapar Passa bola meu menino, Harry Ronaldinho E é meu fenômeno, eu vou te buscar Mando o endereço, que nem mata, e no de jaguar Com mingueira no pião o dia inteiro Na quebrada só roubou no rasante Aproveita a pandemia, quem não tá trampando? Vamo pro baile funk O destino rola no salseiro E a festa não tem hora pra acabar Vamo fazer o que o governo não faz Churrar por menos a cria da favela Já que a minha infância foi sofrida Se passar o que eu passei, hoje eu faço a diferença Às vezes simples palavra escrita O dinheiro não compra suas evidências, não Não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, a idade Joga a maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois não tá que o sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, a idade Joga a maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois não tá que o sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra, não Mãe, tudo te manda, chavão Tô chavão, né? Tô desplanando a visão No pião de a pé Vivencia e situação Tô firmando Cavião no rasante louco É nóis, muita fé Mãe, tudo te manda Tô chavão, tô chavão, né? Vou desplanando a visão No pião de a pé Vivencia e situação Tô firmando Cavião no rasante louco É nóis, muita fé Te liga na sua venda E dá ronca forte de verdade O difícil é pegar Esse menor é o do Pinote Quebra e dá um smart da favela Lugar fragoso onde a morte encontra a sorte Os menores impede a papai do céu um prato de comida Vi seu sonho ser trocado por um revólver Vi negui perder família por causa da cocaína Mas ele chama o golpe de sete sete Esquece tudo É lua de giro no morrão Ou só nota de duzentos De bolete lando com a camisa do timão Escapamentos a sombra A meia auto instiga um sonhador Espelho da pervetada Um MC um jogador Foi no pique de milionário Caspiranha se assanha Gammonalacoste que eu importei da França Gammonalac a bandeirinha da Alemanha Gammonalacoste Mato do timão Tô chavão Tô chavão Né? Vou desplanando a visão No peão de a pé Vivenciar situação Tô firmão Né? Caffeão no asma Te louca Nóis muita fé Mato do timão Tô chavão Tô chavão Né? Vou desplanando a visão No peão de a pé Vivenciar situação Tô firmão Né? Caffeão no asma Te louca Né? Nóis muita fé Tão evoluindo a nova geração Os menor ralé tudo de robozão Só vácuo no vento eu vou de foguetão Os quebrada na vetrão Pra cima e pra baixo do cano os canhão Câmera filmando os preto em ascensão Os menor ralé agora tão patrão Não fizeram investimento e compraram mansão Outros tão de foguetão Pra cima e pra baixo do cano Surta a chuca fica querendo garupa Sem querer querendo chamei atenção Olho avermelhado do canqui na cuca Pra molhar as palavras e o corte no uísque do bom Minha vitória não mudou minha conduta Atrasa lá do melhor a cada visão O canela seca deixa o zeca visão dupla Se vim rongado pode pagar resumão Um brinde ao gueto Roncando os torpedão Pois há pouco tempo dormi no relento Mas hoje girou mundão, girou mundão Um brinde aos pretos Uma ascensão Não tive verso, mereço respeito A história de vida que é inspiração Um brinde ao gueto Roncando os torpedão Pois há pouco tempo dormi no relento Mas hoje girou mundão, girou mundão Um brinde aos pretos Uma ascensão Não tive verso, mereço respeito A história de vida que é inspiração Cobertor não molha mais por conta das goteiras Tá chovendo um grano eu contando na cobertura Deixei o busão de lado eu vou de Ferrari vermelha E pra minha coroa merecida estrutura Eu disse que chegaria o dia a profecia Falei quem zombou de mim ia se arrepender Quantos feet me negaram, quanta ironia Porém na mesma moeda eu não vou devolver Eu caí na arena, fudi o sistema Se o cheque é presidente jamais falta revoar Mais sexy, menos problema Esse é meu dilema Bem-vinda bebê minha casa é sua casa Você vai ter show do NK pros maluqueiro brudar É tudo nosso, nada deles que começa a fedição Fala paz pode soltar, luru leiro leila Elas tão falando que amam tubarão Um brinde ao gueto Roncando os torpedão Pois há pouco tempo dormi no relento Mas hoje girou mundão, girou mundão Um brinde aos pretos, uma ascensão Não te liberço, mereço respeito A história de vida que é inspiração Tão me evoluindo a nova geração Jorgin the best big maker Ferrari on the beat Ave Maria, tinha que ser hoje de oria Vai acima de nós, é só quem guia os nossos passos Precaução na sinta, aquela que vomita aço É só maluqueira, eu desconheço meu fracasso Muitos falam, mas não fazem nada, é que eu vou lá e faço Vai ter gold pro cê bebe, pode fazer seu shot Vai ter carro pro cê andar desde a vila a Porsche Ela é gostosa do bondó e gosta dos bigode Então cê pausa na safada que tá com o fiote Zona Leste batendo, ex-destino dos tralha Quinze puta do camarote no laje, na nalha Cê sente bem com meu poder, gostou da minha pegada Novo e rico, só com vinte, mas esses 15 eu forgava Ela se amarra na passada, pergunta onde vem os cara Que roleta a capital, come as modelo pornográfico Quando renda a remoada, plebe fala As muchacha já faz vinte e cinco dias que eu casei com a madrugada Vai, 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 vai Cê tem que ver quantas puta que tá chonada no pai Vai, 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 vai Elas gostou e elas tá pedindo mais Ai, 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 ai Cê tem que ver o tanto de puta que tá chonada no pai Ai 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 Obrigado.